Aquele amor que havia De repente não existe mais Eu agora sinto a sua falta Tipo um gato sem pelo, é errado demais Pense em mim e no fim Eu fiz tudo desabar Sei que estava errado o que foi que eu fiz Não quer tentar recomeçar Volte pra mim, volte pra mim A vida sem você é o fim Eu te dispensei Disse não quero mais A culpa é minha, eu já sofri demais O que sou sem você? Eu sei que quase nada porque juntos somos O? O?